Falar de BBB, porque mais uma eliminação sacudiu aquela casa, Gil do Vigor, e ninguém melhor que você pra falar sobre isso também. O negócio tá quente, viu? E aí, o que que tem uns destaques, assim, você diz? Então, teve a eliminação, que muita gente mexeu por conta da Bruna, né, que ela era um camarote, tudo isso, e acredito que isso mexeu principalmente com a cabeça do Eliezer. Na minha cabeça mexeu porque ele tá assim, agora ele quer ser o jogador, acordou, cheio dessa teoria, é, e o curioso é que ele começou o dia já olhando pro jogo do Thiago, entendeu? Então, assim, ele começou, chegou lá no Lollipop, que é o quarto lá, e começou a bolar a estratégia pra um paredão em que o Thiago sai, ele já tá todo ali. Porque o Thiago mudou de quarto, ele quer mudar, né? Mudou de quarto, é, o Thiago está aí, o Thiago é o Vigorú. Vamos ver? Roda aí. Agora, Paulo André e Scooby, essa semana, tá com sangue nos olhos e nelas, porque botaram aí o Paulo André. Eu acho que eles vão na linda, que é a cabeça, que eles acham que é a cabeça dele do negócio. Eu sei que essa semana a gente tem que deixar os dois brigarem, entende? Que eu acho que vai ser briga dos dois. De quem? Entre os dois grupos, entre o quarto, vai ser briga do quarto. Com certeza, vão ficar aqui só de tocar, é? Você pode perceber que o Thiago veio pra cá, pra não participar dessa briga. Mas cuidado com o Thiago. Eu tô do cuidado, todo cuidado, todo cuidado. Cuidado. O que que ele escolheu justamente essa semana pra se aproximar da gente dessa forma? Exato. É, ele sabe onde ele tá na reação. Exato. E se a gente coloca, por exemplo, uma opção, o Thiago e o Paredão, desestabiliza o Arthur todo dia. Total. O Paredão lindo, sabe o que seria? DG, Thiago e Lina. Menino, ele mudou até a fisionomia, né? Assim, o jeito dele falar, ele tá agora... Saiu, tá saindo pro jogo, hein? Deixa eu falar um negócio que é interessante aqui, rapidinho. É que é engraçado, tudo bem que a gente tem que jogar, tem que especular. Mas o povo esqueceu da palavra, assim, na minha visão, talvez, o pessoal saia, porque eles cravam. Eles não sabem. Fulano vai sair, nesse paredão fulano sai. Você fazia isso na sua época? Não, eu dizia assim, olha, na minha visão, pelo meu jogo, eu acho, eu colocava bem claro, era um achismo, porque ninguém sabe de nada. Tudo é um achismo. Eu tenho um ranço de quando o povo já sabe que o jogo tá montado até o final, o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer. A gente tem achismos. Olha, na minha visão do jogo, talvez, pode ser que esse paredão tire da pessoa. Mas quem saiu nos paredões antigos, né? Não. Nos anos anteriores, isso já não é uma pista do que vai acontecer? Não, não é. Pra quem tá lá dentro? Porque tem vários tipos de eliminações. Tem eliminação porque a pessoa não jogou, tem eliminação porque a pessoa fez algo errado, tem eliminação porque a pessoa falou coisas que não agradaram o público, que são fortes, que precisam sair. Então você não sabe se aquela pessoa é forte, se as outras estavam rodeadas, se o jogo da pessoa tava errado ou não. Então assim, é muita variável, eu sou economista, eu trabalho com variáveis. Quando eu monto um modelo de previsão, eu tenho que levar em consideração até o respiro da sogra da tia. Então assim, não dá pra cravar. E o povo crava assim, não há certeza. É verdade. Olha só, vamos chamar Ivo Madoli, que também tá de olho no BBB, né? Sabe de tudo. Então vamos chamar ele pra esse papo, pra essa conversa. Por favor, Ivo. Eu aqui animado, escutando tudo. Bom dia pra vocês. Temos que fazer o nosso giro. Você concorda com o Gil? Cara, vou discordar só em uma coisa, tá, Gil? Eu sei que são várias variáveis. Ei, polêmica entre especialistas do BBB. Vamos sair nós dois aqui, deixa os dois. O Tadeu tem dado pistas, não é da iluminação, assim. O Tadeu tem dado pistas, por exemplo, ele falou na última eliminação, olha, não é porque você é amado aqui fora, que você é amado aí dentro. É a história que você constrói, né? Então assim, ele deu uma pista ali do tipo assim, gente, para de ficar atrás dessa fortaleza da Jade. Eu senti que isso foi ali pro grupinho da Jade. Não, pode ser, mas o que é que eu penso também? Você não sabe se essa mensagem está sendo direcionada a uma pessoa, a quem está saindo, a todos. E pode ser pra confundir, né? Pode ser pra confundir, exato. Que o Tiago Leif vinha e fazia discursos que eu dizia, gente... É pra mim, só que não. Eu tô eliminado. Já tô escurraçado. Ah, inclusive agora, no último, o PA achou em algum momento que era pra ele. Ele falou, você já tem muitas medalhas, muitas conquistas. Ele falou, hum, sou eu. Eu não era. Não era aí. Ou seja, é pegadinha. É. Obrigado.